Seção 3ª. Dos Servidores Públicos Militares. Artigo 46. Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são servidores públicos militares do Estado regidos por estatutos próprios, estabelecidos em lei complementar, observado o seguinte. Inciso 1º. Remuneração especial do trabalho, que exceder a jornada de 40 horas semanais, bem como do trabalho noturno, e outras vantagens que a lei determinar, segundo acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão funcional, independentemente de idade e de Estado civil, terceiro regime de dedicação exclusiva, nos termos da lei, ressalvado e disposto na Constituição Federal, quarta estabilidade às praças com cinco anos de efetivo serviço prestado à corporação. § 1º. A transferência voluntária para inatividade remunerada, será concedida aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos definidos em lei. § 2º. Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor militar, que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem, como, na mesma situação, praticar ato de bravura. § 3º. Os servidores militares integrantes do Corpo de Bombeiros perceberão adicional de insalubridade. § 4º. É assegurado direito de livre associação profissional. Artigo 47. Aplicam-se aos servidores públicos militares do Estado as normas pertinentes da Constituição Federal e as gerais que a União, no exercício de sua competência, editar, bem como o disposto nos artigos 29, 1º, 2º, 3º, 5º, 9º, 10, 11, 12 e 13, 32, § 1º, 30 e 13, § 1º, 2º, 3º e 4º, 35, 36, 37, 38, § 3º, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 da sessão anterior. Artigo 48. A lei poderá criar cargos em comissão privativos de servidores militares, correspondentes às funções de confiança serem desempenhadas junto ao Governo do Estado e aos Presidentes da Assembleia Legislativa e dos Tribunais Estaduais. Parágrafo único. Os titulares dos cargos previstos neste artigo manterão a condição de servidor público militar e estarão sujeitos a regime peculiar decorrente da exonerabilidade ad nutum.